Salve, salve rapaziada, DJ Ruivo, diretamente do MB Music, Laboratório Secreto, Estúdio 2 Estou aqui mais uma vez, fazendo entrevista aqui, lançando vários talentos No mundo, que a gente fala que a gente é mundial, porque a internet leva a gente para lugares incríveis Antigamente tinha dificuldade de divulgar música na tua cidade Hoje com a internet a gente consegue espalhar mundialmente o nosso trabalho E a gente sempre parceria com os MCs da nova geração Mais um MC que a gente está apresentando para vocês aí Ele vai se apresentar, ele vai se apresentar, diretamente de Bragança Paulista E é isso aí, história de vida aqui Agora abrimos na nossa página e no canal do YouTube os vídeos para você acompanhar Quem quiser acompanhar no YouTube vai ver, se quiser ver no Facebook vai ver essa entrevista aqui Que é desse jeito Quero apresentar para vocês mais um novo talento para o funk aí, diretamente de Bragança Paulista Se apresenta aí meu parceiro Salve, salve rapaziada, MC cara da ZS É o cara da ZS, ZS por que cara? ZS é, eu na verdade nasci em Sorocaba né, só que com um, dois anos de idade É perto de Sorocaba, tua quebrada ou não? Não, é longinha Longinha, eu já caminhada Caminhadinha Legal, moleque cara aí veio acompanhar o Caio aí, rapazes, tá curtindo aí a cidade aí? Já foi pra praia já, na Baixada? Ah, vai dar um timão, vai ligar aí Tem que aproveitar né, a vinda né? Os caras quando vem pro estúdio da Baixada aqui no Rio, já aproveitam, vai ver a praia Aproveita aqui, é uma das praias bonitas pra caramba O Jardim está no Guinness Book, o Jardim da aula da Baixada aí do Santos Legal, cara Mano, o Caio, conta pra rapaziada aí um pouquinho da tua trajetória, tua história de vida assim, mano É, como é que é o dia a dia, o que você faz além do funk pra sobreviver Ou quanto tempo que você tá fazendo já o trabalho no funk Então, como eu disse, desde molecote a gente já, a gente sonha, como muitos também sonham em ser jogador, ser artista ou cantor E na minha adolescência, numa faixa de uns 13, 14 anos, eu peguei um amor maior pelo funk Comecei a fazer umas improvisações, com a rapaziadinha na roda lá em São Paulo Com meus irmãos mesmo, fazer umas rimas, até uma batalha de rimas ali Aí foi pegando esse carinho pelo funk Que envia muito, o MC Negri da Caixeta é um cara que eu admiro pra caramba Que eu sou ali pra mostrar pra mim E aí a gente vai vendo esses caras e vai, como pode dizer Charimentando, te inspirando, né, te inspirando, na hora, na hora É legal eu vou saber que vocês são do da nova geração e curtem caras do antigo O Negri do Caixeta já é da quarta ou terceira geração do funk da Baixada A primeira, eu sei que não é a segunda, porque a segunda já viu barriga, já viu a galera Eu acho que ele veio da terceira geração O Negri do Caixeta, da Baixada A Baixada teve quatro gerações no funk, ela tá até na quinta já, né Tu vê quanto tempo já faz, né, a Baixada já tá na caminhada aí no funk Isso eu vou te falar com uma precisão, mas pelo que eu, assim, de baixo não é isso que eu tô falando pra vocês Não tô, né, WK, acho que é por aí mesmo Mas legal, cara, e qual MC, assim, mais que te inspirou aí, mano, conta pra rapaziada aí Eu, cara, sou fã de, não só de um MC, o MC Negri do Caixeta, o Nego Blue, MC Non, David, que tá chegando, o Don Juan, que é de agora também, mano, que curto bastante a música dele E esse lance de você querer compor aí, mano, descobriu como? Você que compõe suas músicas? Sim, 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 eu acompanho minhas músicas A gente vai, no dia a dia aí, tentando, vendo como que funcionam as coisas E isso que a gente tenta trazer pros dias de hoje e passar pra rapaziada que tá aí pra uma coisa bacana e legal Pô, bacana O carro da ZS, certo, ZS que é de Sonocaba, Zona Sul, Zona Sul, Zona Zé É que cê falou Sonocaba, eu achei que tinha o BOS como uma coisa de Sonocaba Mas então, a Grajaú é a nossa paulista, né? Grajaú é a cidade onde você nasceu Crici Tá, não é quebrada de Bragança, não, né? Não, é em São Paulo, você quer ir em São Paulo, é uma capital de São Paulo Então, você também tá, então, tá representando a Bragança paulista e a sua quebrada é onde você nasceu Legal, 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 vocês são todos da mesma de quebrada? Qual que é a quebrada lá? Águas Claras Águas Claras, um abraço pra rapazes de Águas Claras aí, tá ligado? Periferia aí, tão apresentando o menino aí Vamos tá lançando aí no Spotify, Google Play, iTunes, Deezer, várias plataformas Vamos tá lançando a nossa página E agora aí, a entrevista aí pra gente trocar um bate-papo, conhecer a história de vida do mano aí Né, durante a música Tem um mano lá também, lá, que te deu uma moral Qual que era o nome dele lá? MC Bruninho, que é da minha quebrada lá É, o Bruninho que veio gravar aí, né? E tem lá também a Mina, né? A Mina, que você falou pra dar um salve Ah, Alessandra Alessandra, lá Alô, Alessandra Beijão, coração, Nilza Nilza Nilza, Alessandra Todo mundo Elada, tô quebrada Valeu, Nilza, Alessandra Obrigado aí pelo carinho, pelo prestígio Qualquer hora a gente vai se trombar aí Qualquer hora eu vou naquele momento tomar uma cervejinha lá Com a rapaziada, tirar uma foto Entendeu? Pra gente é um privilégio estar recebendo todo mundo aqui nos estúdios E a gente trata todo mundo de igual Né? É daquele jeito, é de igual aqui Certo, rapaziada? Quero agradecer aí Obrigado aí, tá bom? Tamo junto Moleque menor que é fã também É fã queira esse aqui também Dá hora Rapaziada, vamos estar lançando o DJ Ruivo Quer deixar um salve? Fica à vontade aí, mano Quero deixar um salve com a minha quebrada lá De Bragança Paulista, Águas Claras Ah, e tem duas quebradas, mano? E a hora eu fui crescido Praticamente fui crescido na minha vida toda lá Que é no Grajau e Jardim É, mas um bom vivão Ele chega em qualquer quebrada, né, mano? E é bem que isso em qualquer lugar, né, irmão? É legal A gente é de verdade do mundo, né? Ah, e antes que eu me esqueço Vamos dar um abraço aí Um abraço pra minha fiel, pra minha namorada Aí a fiel já tá fiel É, aproveita, aproveita Eu amo ela Da hora Parceiros, esse é o Carlos S Vamos estar lançando o DJ Ruivo Diretamente aí da MB Music Em todas as plataformas Na página do DJ Ruivo No YouTube Na porra toda É por isso que os Modinha Fica louco com a gente, entendeu? Porque o DJ Ruivo é o terror deles E aqui é o seguinte É parceria, Modinha Não aguenta não Pode falar Pô, segura que é nóis, irmão